Pois bem, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, bem-vindos a mais um Parada Programada, o seu programa de notícias rápidas. E no nosso vídeo de hoje, um vídeo um pouco diferente do Parada Programada, a gente vai fazer um formato mais interativo com vocês, né? Agora, né, com o desejo que todos pediram, mais imagens, então nós vamos trazer mais imagens pra vocês, certo? E na nossa notícia de hoje do Parada Programada, nós vamos falar sobre uma coisa muito triste e, em tanto quanto, semi-inesperada, né? Que é a paralisação das obras da estação de Varginha, né? Então, estávamos lá, todos contentes, linha 9 estava seguindo com as obras a todo vapor, CPT fazendo toda aquela propaganda positiva, né? Até que, de repente, de uma forma um tanto quanto estranha, né, as obras da estação Varginha acabaram por ser paralisadas. Aqui é Mendes de Natal, né? Coloquei Varginha, os caras colocaram Mendes aqui pra mim. Vamos pegar uma imagem aqui do que vai ser a estação de Varginha? Aqui deve ser a estação de Varginha, né? Isso, um pouquinho mais bonitinha. Inclusive, tem um viaduto aqui, que está sendo previsto para ser construído muito em breve. Aqui tem outra imagem da estação de Varginha, né, ó, mais semi-recente. E aconteceu que o canal Aitec Donalds acabou gravando ali o canteiro de obras recentemente. E Néstor acabou vendo que as obras da estação foram paralisadas, né? Com as obras paralisadas, fica um pouco difícil a gente cumprir metas, né? Ainda mais o governo que é tão fã de estabelecer metas, né? O Baldi, né, que acabou vendo essa situação, ficou ali um tanto quanto indignado com essa situação. E soltou a seguinte afirmação. Abre as aspas aí para o Baldi. Retomei essa obra enquanto ministro, né? Na época ele era ministro das cidades. E me dedico diariamente para a sua conclusão. Apesar das dificuldades, não hesitaremos em tomar atitudes drásticas, assim como foi feito na linha 17 Ouro. O que poderia indicar que, se a situação se tornar mais grave, o secretário Alexandre Baldi pode optar por uma rescisão do contrato, né? Que foi o que aconteceu ali, né? No caso das obras da linha 17 Ouro, que foi o consórcio CMI, consórcio monotril de integração. Não cumpriram o contrato ou houve rescisão unilateral. Então, esse é um ponto que é um pouco complicado, né? A empresa que é responsável por essas obras é a Engibras, que deveria ter um prazo de um ano e meio para entregar essas obras aí. As obras remanescentes, segundo o consto de informação aqui, seriam num valor ali de 87 milhões de reais. Você que está perdido aí, não sabe onde é que fica a sensação de Varginha. Não sei onde fica a Varginha. Vamos pegar aqui o mapa, então. A gente já faz aqui, bota a imagem aqui na tela e bota o Maps aqui também, ó. Já faz as duas coisas de uma vez só para vocês estarem contentes. Linha 9 Esmeralda, Osasco, Garajaú, né? É uma extensão da linha 9 após Garajaú. A gente pega aqui o satélite para localizar. Tem essa linha aqui que você pode ver, né? Que é a linha da face de domínio ferroviária, né? Então, está aqui, ó. Aqui é onde termina o pátio, o Garajaú, né? Vai seguindo adiante. Aqui vai ficar a extensão de Mendes e da Natal, que está em construção. E aqui embaixo, no finalzinho, a estação de Varginha. A gente pega aqui o bonequinho do Maps, né? A última versão do Maps vai estar nos indicando o mês de agosto de 2019, né? A exceção não mudou muito depois disso. Aqui no fundo tem a área que vai ser o pátio e depois tem a favela lá, né? Então, está aqui, ó. Essa aqui é a estação de Varginha. Essa seria a última estação que seria construída ali na linha 9. Depois disso, eu creio que ela não será mais prolongada, né? No caso do sentido Parelheiros, não creio nessa possibilidade. E as obras, infelizmente, estão paralisadas, o que acaba prejudicando ali milhares de pessoas. Você vê que é uma região bem adensada, ó. Tem moradias aqui nessa parte oeste, nessa parte leste, aqui é o sul, né? Enfim, tem uma população aí que vai acabar se beneficiando dessa estação. E quanto mais demora para ela ser entregue, piora, né? Então, está aí. Essa, então, é a nossa nota aqui. Deixa eu só... Se a gente entrar no metrô CPTM, acho que vai dar para ver mais detalhes nessa questão da ação de Varginha, né, ó. Se eu jogar aqui nas últimas notícias, talvez apareça aqui, ó. Vou buscar aqui, ó. Isso, ó. Aí, ó. Está aí, ó. Não, obrigado. Está aí, ó. Como é que está a estação? Só colocaram essas divisórias aqui. Vizeram uma terraplanagem, pelo que dá para ver. Tem uns canteiros instalados. Mas não tem muita coisa, não. Então, está aí, ó. Para quem não viu, novembro de 2020 e janeiro de 2020. Passou-se praticamente o mês inteiro e não houve modificações ali no canteiro de obras nem nada, né? Então, para vocês verem como a situação está. Então, é isso aí. Esse é o nosso vídeo rápido de hoje. Se vocês gostaram, deixa o like, deixa o comentário. Se esse formato for agradável para vocês, a gente repete ele nas próximas notícias, né? Torna o vídeo mais interativo, mais atrativo, né? Muito melhor do que aquela imagem estática, garanto para vocês, né? Então, é isso aí. Agradeço a quem ficou até o final. Em breve, nós teremos a parte 2 do nosso react, né? Dos vídeos do canal Lucas Souza, que ele nos deu essa permissão. E o pessoal parece que gostou, né? É uma maneira de descontrair um pouco, né? Até porque ele tem inscrivido para esse humilde site e eu não estou me dedicando tanto ao canal, né? Em breve, vocês devem ter informações sobre isso. Eu vou ficando por aqui e até nosso próximo vídeo.